Olá, bem-vindos a este final do dia. Hoje vou falar sobre uma questão que esteve em discussão na semana passada na Assembleia da República. Passou mais ou menos despercebida na opinião pública e publicada, mas que tem a ver com o seguinte. Foram alteradas as leis da contratação pública. A Assembleia da República aprovou, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do Chega e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, aprovou estas alterações que visam agilizar a contratação pública no sentido de dar resposta às preocupações do governo para que os procedimentos de aplicação dos fundos europeus sejam feitos com rapidez e agilidade. Marcelo votou esta lei no final do ano passado e o diploma foi devolvido à Assembleia da República. Este diploma, recordo, previa algumas alterações designadamente que certos contratos ficavam dispensados de concurso público até determinado valor, de valores bastante elevados, os contratos até 750 mil euros dispensados do visto prévio do Tribunal Administrativo, e, enfim, mais uma série de medidas para simplificação procedimental. É uma lei feita mais ou menos em cima do joelho, parece ter sido feita de cabeça perdida e sem a ponderação e o sentido das proporções. O que está em causa é, na verdade, legislação que diz respeito ao exercício de poderes públicos e tudo evidencia que são maiores os riscos e casos de corrupção nestas áreas, envolvendo favorecimentos de agentes políticos, financiamento ilícito de partidos, por parte de agentes económicos interessados em contratar com o Estado e com as autarquias locais. Ora, num contexto em que todos nós assistimos incrédulos à acusação de corrupção de um ex-primeiro-ministro de Portugal, custa acreditar que o governo tenha insistido nisto em nome de uma putativa urgência na execução dos fundos europeus, fazendo tábua rasa dos mais elementares princípios de racionalidade e transparência na utilização do dinheiro dos contribuintes. Este regime faz lembrar o malfadado Decreto-Lei 34-2009, de má memória, que estabeleceu um regime semelhante também com o objetivo de dinamizar a economia nos domínios dos transportes, parque escolar, energias renováveis, eficiência energética, modernização da infraestrutura tecnológica, regime esse que esteve na origem, entre outros, dos contratos faraónicos que geraram a corrupção a que assistimos na semana passada de que o primeiro-ministro foi acusado. Os concursos, tal como as avaliações de custo-benefício, não são uma maçada burocrática que só servem para se perder tempo. Os concursos são instrumentos, e eu própria sou completamente contra a burocracia desnecessária, mas os concursos são instrumentos de racionalização na afetação do dinheiro dos contribuintes, que permitem evitar a concretização de negócios, de projetos imponderados, permitem escolher as melhores condições para determinado projeto, de forma transparente, as melhores propostas em igualdade de condições e em igualdade de oportunidades para os agentes económicos que querem concorrer. Além disso, está por demonstrar que todos os contratos públicos sejam morosos e que a urgência é incompatível com a realização dos devidos concursos públicos. Portanto, os concursos não têm que ser uma maçada burocrática, eles existem para salvaguardar o primado da lei e as regras do Estado de Direito. Ou seja, o que se propõe nesta lei é a criação de condições objetivas para um assalto sem precedentes aos fundos públicos. Não se esqueça, isto foi aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do Chega e da deputada Cristina Rodrigues. Ainda vamos a tempo de acabar com este estado de coisas.